No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuyPowerColone 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85.000,00 e para participar basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Salve, salve meus lindos! Como é que vocês estão tudo na paz? Vamos lá, Clã. É o seguinte, para a gente contextualizar o que a gente vai fazer aqui logo no início da live, eu vou falar para vocês sobre o Major, vou falar a vitória da Fúria indo para o 2-2, vitória da Penclass ficando para o Legend, Legacy vencendo também, eu acho que a maior surpresa do dia, digamos assim, Legacy vencendo e ficando 2-2. Bom, guys, eu postei há um dia atrás no canal, abri 200 caixas souvenir do Major e ganhei itens raros. Eu coloquei uma meta de 1.000 likes para vocês, que se batesse, eu iria abrir mais 200, em menos de um dia bateu. Então, sendo assim, eu já lanço o desafio novo antecipadamente, se esse vídeo de agora, que você está assistindo agora, bater 2.000 likes, eu abro mais 200, porque está muito fácil. O que é isso? Está muito fácil. A gente vai focar todas as 200 caixas da abertura em caixa da Mireige. Dá para a gente comprar 100 do Imperial contra Herói que 100 da Fúria contra Ence, que eu acho que foram os dois jogos que tiveram Mireige de brasileiros. É, dos outros não tiveram, não. Vamos lá, guys. 100 cápsulas de cada partida. 100 cápsulas não, né? 100 caixas. Souvenir do Major 24. A gente vai gastar mais ou menos 3.000... 3.060 reais, mais ou menos, para abrir tudo. E aí a gente vai pegar aqui da Fúria contra Ence. Mano, amanhã é torcer para a Legacy, torcer para a Fúria e torcer para a Imperial, manhã. E torcer, não é torcer assim à toa. É torcer para caralho, irmão. Amanhã eu quero ver foto da galera 9 da manhã com a picanha na brasa. Vocês querem que comece a abrir nas da Fúria ou comece a abrir nas das... as da Imperial? Da Imperial. Primeiro, vamos lá. 200 caixas souvenir. Aqui, guys. A única coisa que nós está querendo... Tem duas coisas que a gente agradece muito. Alpidra do deserto e Desert Eagle Fennec Fox. Inclusive, já deixa eu colocar aqui no meu cenário da sorte, que é a Italy. Bora. Vocês também estavam no fundo do coração sonhando que ia dar para nós na Vertigo? Na hora que nós começou a embalar... Sabe qual foi o round que eu achei que nós ia virar? No round que o Noezão trouxe o Clutch. Quando o Noezão trouxe o Clutch, eu falei... Porra, estou sentindo algo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Ah, guys, vocês viram lá no Stories? Gostei a camisa Que a Estrela mandou fazer, daqui a pouco Eu vou pegar ali, inclusive eles mandaram pra mim Uma camisa do Fluxo, que a Estrela é patrocinadora Do Fluxo Mandaram copinho Ó, uhul Bonita essa Glock Vou sortear ela pra vocês Aí, mandaram vários boné Vou pegar aqui, ó, tem vários boné De várias cores, ó Bonézinho da Estrela, ó, chique Fica legal Não fica ruim não, só que, sei lá Eu começo a esquentar a minha cabeça Famoso tampa calvo Tampa calvo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje tá no pique dos 3 mil reais virar menos de 200. Continuar do jeito que tá não chega nem nos 200 reais. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho... Eu acho que dessa vez o César Cigonete vai ganhar da Valve, hein? 114 reais. 3 mil. 3 mil reais virou 114. Mas na moral, vou guardar essa Glock e as duas Augs pra sortear pro 6 e o resto eu vou vender, mano. E o legal é que essas lixeiras tudo aqui não vai precisar nem confirmar no celular. De tão barato que é, não precisa nem confirmar no celular. Já vende direto, ó. Vamos depositar agora aqui no César Cigonete usando o cupom CALVO. 600 dólares, que vai dar mais ou menos 3 mil reais. Será que as caixas gratuitas já não passam o valor da Valve? Só com as caixas gratuitas? Vamos. Acho que não vai passar, não. Isso aqui é só as caixas de graça, cara. Nosso grito foi na caixa mais meme. Ó, é o seguinte. As caixas gratuitas renderam quanto? 8 dólares. Não bateu a Valve. Não bateu a Valve, não. 8 dólares só. Vou fazer um negocinho aqui, então. Eu quero abrir uma dessa aqui só pra ver se vai bater a Valve. Ó, não bateu ainda, não. Tem que me ver duas dessas. Duas. Vamos ver se agora bateu. Ah, bateu. Pronto, acabou o vídeo. César Cigonete se igualou a Valve. É rir pra não chorar, irmão. O que eu vou fazer? Eu vou ficar tiltadinho? Não tem, não tem como. É rir pra não chorar mesmo e acabou. Pegar essa skin pra sortear pra vocês aqui. O resto eu vou vender e foda. Tá atrás da Alpe mesmo. Se foda, se rifar, eu fico triste dos dois lados e foda-se. É óbvio que se eu gastasse esse saldo aqui, tudo abrindo caixa na gude, eu sairia muito melhor do que na Valve. Mas, porra, eu não tô aqui pra querer jogar na cara do Gaben, que essa abertura de caixa na Valve é uma merda, não. É muita loucura, pô. Ai, precisa beitar. E não paga, Gaben, seu lixo! César Cigonete, caralho! Porra! Vamos! Alpe Deserte Hydra. 3.169 foi o que eu depositei, irmão. Quanto que essa Alpe vale? Quanto que essa Alpe vale? 1.500 dólares. Ah, pelo amor de Deus, eu tenho que respeitar o pai, caralho. 7.500! Pelo amor de Deus. Saulo, mas foi só no bônus. Pois é, ainda tem 600 dólares aqui. 639. Porra, eu já tava ficando bolado que eu tinha perdido os 3K ali na Valve e tinha voltado 150 reais. Veio o souvenir, porra! Veio o souvenir, jogo da Vitality contra a Pax! Semifinal do Major Paris. Venda por 10 mil reais, venda por 9 mil reais. Porra, aqui já tá safe, mano. É na moral mesmo, eu tô pensando em nem mexer mais no saldo ali e outro dia nós voltar pra fazer um conteúdo específico. Querendo ou não, a gente quer fazer o conteúdo. O meu conteúdo já foi feito. O meu conteúdo já foi feito, tá ligado? Float 0.49, floatzinho ok. Até veterana de guerra, tá lá. O meu conteúdo foi feito, saca? Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, vamos arredondar ali pra 600. Arredondando pra 600 aqui no CSGonete, a gente vai literalmente ter ganhado essa Alpe de graça. Ah, arredondar aqui 39. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma caixa aqui de 39 mesmo. Tá lá, acabou. E foi esse todo bônus. A gente depositou 600, um cupom calvo. E essa Alpe é legal, não é não? 35. Foi esse todo bônus. Eu depositei 600 dólares. Tamo com 600. E a gente já saiu com tudo isso aqui. Ó, ganhamos alguma parada aqui no passe, ó. Item duplicado em uma caixa de até 21 dólares. E uma caixa poderosa de 5,20 de graça também. Abertura grátis. Porra. Poderosa também não, né? Essa caixa não foi muito poderosa não, mas... Essa barrinha aqui no seu CSGonete provavelmente não aparece. Ela só aparece pra quem tem a extensão aí no navegador. Exclamação, extensão no chat ou no link aí do... Na descrição do vídeo tem o link aí. Caralho, que dúvida. Porque a gente, porra, a gente pode abrir até 21. Só que eu prefiro abrir uma mais barata, porque essa de 20 aqui é meio meme. Ou a gente abre essa daqui mesmo e que se foda, né, clã? Caralho, é uma caixa 50,50. Tem a chance de uma Glock Fade e uma Negueb de 300 dólares. Caralho, essa caixa aqui ou dá bom ou dá ruim. Não, vou abrir essa daqui mesmo. Cadê? Vai vir duplicado o item, tá? Vão vir dois. Pelo menos essa dual aqui, tá ligado? O que vier vai vir duas. Olha lá, veio duas Tec9 de 8 dólares e voltou a 16. Tá bom. Então, guys, na Valve não consegui uma Hydra Souvenir. Na verdade, eu fiquei bem decepcionado com a nossa abertura de caixa na Valve. Foi bem ruim. Mas no final a gente colocou aí o mesmo valor que a gente colocou na Valve no CS Cigonet. E deu uma sorte de ganhar a Alpe Desert Hydra muito rápido. Saindo, então, com uma Alpe Desert Hydra Souvenir. O que a gente não conseguiu fazer na Valve, a gente conseguiu fazer no CS Cigonet. Tamo junto, meus links, CSCigol.net. O link tá aí na descrição, cupom CALVO, 30% de bônus do seu depósito. É nóis.